Que amor é esse que do nada me criou Soprou em mim o espírito e assim me fez viver Que amor é esse que ao meu lado sempre andou Por onde quer que eu fosse me ajudando a vencer Que amor é esse que um dia me salvou Do meio dos meus erros estendeu-me a sua mão Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz Por toda minha vida e me deu o seu perdão Seu perdão, oh sim eu sei Que amor é esse vou dizer A quem quiser ouvir levanto minha voz ao céu O amor maior que nunca hei de compreender O amor que tudo pode é o amor de Deus Que amor é esse que transforma o coração Que dá sentido a vida, que redime o pecador Que amor é esse que concede salvação Justificando o homem sem contar o que passou Que amor é esse que nos prometeu voltar Pra dar a vida eterna A quem nele apenas crê Que amor é esse que a própria vida deu Deixando a sua glória Vindo ao mundo pra morrer Pra morrer, oh sim eu sei Que amor é esse que amor é esse que amor é esse que vou dizer A quem quiser ouvir levanto minha voz ao céu O amor maior que nunca hei de compreender O amor que tudo pode é o amor de Deus Amém Amém